Olá pessoal, eu sou o Cláudio Daniel e eu sou o João Rangel. Nesse vídeo você vai ver MarginWrite, como colocar a margem no lado direito de um elemento CSS. É o vídeo da playlist de CSS, então se você já conhece a playlist, por favor, deixe o seu like, já ajuda bastante a gente. Também não se esquece de se inscrever, não se esquece de se inscrever. Você viu que eu quero muito que você se inscreva. É tipo uma nasca de bacana ou violando um tocão. Se inscreve no canal e deixa o seu like, por favor. Roda a vinheta. Vamos lá. Nessa aula vamos falar sobre MarginWrite, como colocar a margem no lado direito do elemento. Lembre-se que MarginWrite não inclui a borda novamente, então é um espaçamento fora as margens externas do elemento HTML que você está aplicando o estilo. Os valores possíveis dentro dela são Length, então todas as unidades de medida, Alto, que é o valor automático, não tem a ver com o conteúdo diretamente, Initial, para você reiniciar o valor, Inherit, para herança explícita. O valor padrão é zero, igual as outras margens também, e o valor herdado automaticamente é não. Exatamente. Vamos ver no código como fazer o MarginWrite. Vamos lá para o nosso VS Code, então. Vou criar aqui um arquivo novo, vou chamar de MarginWrite.html. Vou criar aqui o meu arquivo padrão. Vou já criar aqui também o meu CSS para o bloco. Vou zerar aqui o body também, para não ter as margens do body e a gente achar que está com margem por causa da margem do body. Vou vir aqui no HTML e já criar o meu elemento bloco, que a gente vai selecionar. Aqui dentro a gente pode colocar o nosso CSS. Então no nosso CSS eu vou colocar a largura de 20, 20VW, 50VH de altura e um MarginWrite de 5% também. 5% também porque no MarginTop nós fizemos também com 5%. BackgroundColor, vamos colocar uma cor azul também, a mesma cor, 487E e B0. E B0, isto. Sim. É isso aí. Então vamos dar uma olhada como que ele ficou. Então olha só que interessante. O nosso elemento está com a MarginWrite de 5%. Só que você não consegue ver esse camarada. Por quê? Porque eu estou sempre posicionado no lado superior esquerdo. E a MarginDireita, ela que está desse lado, ela não está visível. Então o que a gente pode fazer? Duplicar esse elemento HTML. Então volta lá no seu código HTML e vamos colocar mais um bloco aqui. Vou colocar aqui, ó, DisplayInlineBlock. Então eles vão ficar em bloco, mas em linha. Tá bom? Exatamente. Então voltando aqui você vai ver que eles estão em linha. E agora tem o espaçamento aqui, ó. Se a gente abrir o inspetor de elementos, vir aqui e tirar a nossa MarginWrite, ó. Veja que ele é representado pela parte laranja, você vai ver um do lado do outro. Essa linha branca aqui que parece uma margem, na verdade é por causa do nosso DisplayInlineBlock. Tem um jeito diferente da gente visualizar isso mudando para um Display Flex, por exemplo. Só que aí vai no elemento pai e não no elemento filho. Para a gente fazer isso, fica tranquilo se você não sabe o que é Flex, vai ter aulas só sobre isso ainda. Tá bom? Exatamente. Agora a gente já teve uma introdução aí na primeira sessão. Vou mudar aqui, ó. Vou tirar o Display, ele vai voltar para o comportamento que ele tinha. De bloco. Então cada um, ele pega uma linha inteira, ó. Como se tivesse uma MarginWrite aí gigante. A gente vai vir aqui no nosso body, que é o elemento pai das nossas divs, tá? E eu vou falar que o Display dele vai ser Flex. Então os itens que estão dentro desse body estão alinhados em Flex. Por padrão eles já vão ficar em linha, na mesma linha. Quando a gente volta no navegador, além de estar na mesma linha, você vai ver que o MarginWrite, eles ganharam aqui, ó. Do lado dele, né? Cada um tem o seu próprio MarginWrite, uma vez que está no seletor bloco que está nos dois elementos. Exato. Se você desligar esse MarginWrite, aí você vê que não tem aquela linha branca, ele consegue encostar um elemento no outro mesmo. Mas se você gostou desse vídeo, você já sabe. Por favor, não se esquece de deixar o like, vai nos ajudar bastante. E também de se inscrever no canal. Tem mais vídeo aqui no card. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho